Olha aí, centro de eventos de Umarama Olha só essa parte aqui com água Olha aí pessoal, que entrada linda Olha que bonita Centro de eventos de primeiro mundo Olha aqui Olha que top Aqui tem essa rampa Olha só Pessoal cadastrado, tem um auditório aqui que vou mostrar pra vocês Tá tendo uma palestra aí Olha que legal pessoal Enorme esse lugar pessoal, olha isso E agora a gente vai entrar aqui nas estandes pessoal Tudo isso aqui é o centro de eventos aqui de Umarama Olha que top Olha cheio de coisas de exposição aqui Hoje é exposição de várias coisas Fala meus amigos do Youtube Tudo bem com vocês? Chamo Sousa do canal daqui pra frente Nós estamos aqui pessoal no centro de eventos Aqui da cidade de Umarama Do lado aqui da PR323 Há cinco minutinhos praticamente do centro Um minutinho, no máximo dez minutos Do centro da cidade Nós estamos aqui no centro de eventos pessoal Tá tendo vários eventos aqui Nós estamos no mês de comemoração Do aniversário de Umarama E a gente tá nesse evento aqui Vou tá mostrando pra você Que tá acontecendo no centro de eventos Onde tem vários eventos acontecendo em prol Do aniversário de Umarama Já na parte de comemoração Então tá aqui pessoal A entrada A gente vai entrando do lado aqui É o parque de exposição de Umarama E a gente tá bem do lado Centro de eventos fica Do lado do parque de exposição Como você pode ver O que separa É essa grade A única coisa que separa O parque de exposição fica aí Você entra Tá toda parte pra cá E nós vamos entrar Aqui no centro de eventos E a gente vai dar uma olhada O que tá acontecendo lá dentro Vem comigo Como você pode ver pessoal Estacionamento ó Tá lotado O estacionamento aqui Do centro de eventos Olha só Completamente lotados Ainda tem mais pra lá ainda Mas olha que legal também Tem até torneiro aqui pessoal Legal né E a gente vai entrar A partir de agora pessoal Vem comigo que eu já vou mostrar Pra vocês O que tá acontecendo Lá dentro Já aqui Nessas duas barracas Tá tendo jogo de xadrez Pessoal tá jogando de xadrez aí Competição A gente vai lá dentro Mostrar Vem comigo Olha aí pessoal Nós estávamos ali Olha aqui ó Toda a parte do centro de eventos Olha que bonito isso aqui ó Olha só essa parte aqui Com água Olha aí pessoal Olha que entrada linda Olha que bonita É evento de primeiro mundo pessoal Olha aqui ó Olha que top Aqui ó Aqui tem Essa rampa Olha só Cheio de água aí ó Que bonito né As margens da 3, 2, 3 Onde nós estamos Olha aí pessoal A estrutura Que linda ó A estrutura desse lugar Olha aí A gente vai mostrar agora Pra vocês Olha essa parte aqui ó Toda com água Olha que bonito Lindo hein Aqui fica a entrada E a gente vai fazer Uma credencial agora Pra entrar Vem comigo Pessoal Aqui fica um auditório Olha só As mesas aqui Pessoal cadastrado Tem um auditório aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tá tendo uma palestra aí ó Olha que legal pessoal Esse auditório Enorme esse lugar pessoal Olha aí só Enorme esse lugar hein E agora a gente vai entrar aqui Nas estandes pessoal Tudo isso aqui É o centro de eventos Aqui de Umarama Olha que top Olha Cheio de Coisas de exposição Aqui ó Hoje é exposição né De várias coisas Olha que legal Olha que bonito Eu nunca tinha entrado aqui Primeira vez Mostrando também pra vocês Centro de eventos aqui De Umarama Com várias Exposições Pessoal De várias coisas Olha que bonito Bem grande esse lugar hein Vem grande esse lugar Várias estandes imobiliárias. Pessoal em alguma parte dos vídeos aqui eu tive que colocar alguma música por causa dos direitos autorais é que estavam tocando vários tipos de música aqui dentro do evento então vou deixar em alguns momentos só uma música aqui mostrando para vocês todos os detalhes daqui dessa exposição aqui o Moarama no Centro de Eventos ok? Olha aí ó que já faz parte da Agência do Trabalhador. Vamos lá. Obrigado. Olha aí, que legal, pessoal. Mais expositores aqui, ó. Tem exposição de tudo que você não pode imaginar aqui, pessoal. Piscina também, ó. Olha que toque. Tem mais estacionamento aqui, ó, na saída. E mais exposição aqui também, ó. Várias coisas, pessoal. Olha aí. Aqui é o centro de eventos aqui da cidade de Umarama, pessoal. Olha que show. Você já viu ali o auditório também. Vem aqui é só a parte de exposição aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. e aqui tem mais mais estandes ó da sebrae e várias a caixa econômica também box e aí é bonito pessoal evento aqui é só mais um pouco aqui para vocês e aí Música Posição de cama, ó, aqui também Pessoal, aqui tá jogando xadrez Campeonato de xadrez Vou dar um pão de maacre também Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho